Salve comunidade! Nada, nada mais gostoso do que uma resenha, do que uma conversa. Como resenha é pra quem não tem o que fazer e conversa com Bial, vem aqui no Blackcast, que o papo, esse sim, é legal. A minha geração eu não troco por nada. Graças a Deus eu tive uma educação em que eu tive que correr atrás das coisas. Desde criança eu fui incentivado, se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse alguma coisa, a simplesmente correr atrás de alguma forma. Então, por exemplo, se eu quisesse um dinheirinho a mais, além da mesada que eu tinha, graças a Deus eu fui privilegiado, eu tive mesada. Então, se eu quisesse um pouco a mais, eu tinha que lavar o carro do meu padrinho, eu tinha que fazer um serviço pra minha mãe, eu tinha que comprar o pão. Aí, geralmente, o dinheiro. Mas essa geração de agora é muito Nutella. Ela tá acostumada com tudo na mão. Eu acho que os pais estão ajudando e me mandam seus filhos de uma maneira que eles estão ficando numa zona de conforto. E isso é um perigo, porque a zona de conforto, quando ela acaba, quando vem o infortúnio, velho, o cara não sabe o que fazer e ele se desespera, e aí vai fazer merda. Vai roubar, vai usar droga, vai ter depressão. Eu nunca tive tempo pra essas coisas. Ou eu lutava, ou eu lutava. Get money with my gang, 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 gang. Eu nunca tive tempo pra isso. Eu nunca tive tempo pra isso. Eu nunca tive tempo pra isso. Eu nunca tive tempo pra isso.